Fala galera, Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o Netiranossauro Rex Híbrido todo azulão aqui galera, azul cor do canal, muito épico, essa aqui é a nossa cor galera, vocês sabem disso Bem, eu estou aqui nos cânions porque eu quero mostrar uma coisa muito legal para vocês Acho que dá para entrar por aqui, vamos lá Eu quero mostrar a lava, eu já tinha mostrado no vídeo anterior, mas essa lava aqui eu não lembro de ter mostrado para vocês Então eu quero mostrar aqui, é só a gente entrar nos cânions, a gente tem que cuidar também porque tem alguns dinossauros que estão tomando conta aqui desse teitório Então de repente a gente pode dar de cara com eles, tem um trike aqui que eu sei, porque eu já ouvi ele antes E também tinha o herrerasauro por aqui, mas o herrerasauro não é problema, agora em relação aos carnívoros que podem estar aqui protegendo esse teitório, é um problemão E aqui está a lava já, está chovendo ainda, dentro da caverna Deixa eu apertar, caraca, não dá nem para apertar ele Senão eu fico cego Aqui embaixo está a lava, vamos mostrar ali, olha que legal galera, olha isso Olha ali ó, pegando fogo, caraca, saindo fogo ainda, está sinistro isso aqui Eu estou ficando cego com essa lava Olha que massa galera, sério Se a gente tocar nessa lava a gente já era Olha isso Olha que sinistra Está tipo saindo ali de cima, muito legal Está muito escurão aqui também né Fica refletindo na gente, eu não sei como é que está caindo água aqui do teto Não faço a menor ideia Mas olha essa lava aqui galera, muito épico, olha aqui Muito massa Beleza, teve umas atualizações aí E a lava teve umas modificações, como vocês podem ver agora ela está bem mais brilhante E também ela está soltando esses foguinhos aí que não tinha antes, pelo menos no vulcão anterior não tinha Naquele que eu tinha mostrado bem no início lá quando eles colocaram a lava no jogo Muito da hora Beleza então, vamos sair aqui um pouquinho Eu não sei porque fica super escuro lá quando a gente desce E aí quando a gente sobe aqui fica de boa Não entendo Mas beleza, a gente conseguiu sair aqui Eu estou com muita, muita fome Eu espero encontrar alguma coisa aqui para a gente caçar A gente pode vir para cá né, de repente Não, mas eu vou sair reto aqui ó Porque eu vou tentar dar mais uma volta E vamos ver se a gente consegue encontrar alguém agora Aqui por fora Sempre tem gente rondeando aqui os canyons Então, talvez a gente dê alguma sorte Vamos por aqui ó Deixa eu ver, olhando para trás aqui para ver se não tem ninguém seguindo Não, tá ok Beleza, vamos por cima aqui Tem outra entrada aqui ó, não tinha visto Olha que interessante Tem mesmo ó Opa, tem um laguinho lá ó Ó, o solo já está se pondo Ih Vai ser difícil depois de enxergar né Vamos pegar e descer então De repente a gente encontra algo ali Vamos lá Vamos por aqui mesmo Eu não lembro de ter uma passagem Uita, quase quebrei a perna Quase quebrei a perna Eu ia dizer que eu não lembro de ter uma passagem para cá Então se eu descer aqui talvez A gente chegue em outro lugar dos canyons Não sei Ó o herreira Ó o herreira que eu falei para vocês aqui ó Vamos comer ele até ó Muito bom O herreirinho aqui ó Valeu herreira Não sei quem te derrotou mas Obrigado Provavelmente não foi um carnívoro Porque ele estava ali né A carcaça dele então Acredito que tenha sido algum herbívoro Vamos olhar para cá não tem nada E para cá também não tem nada Beleza Vamos tomar água aqui Eu escutei outro tiranossauro rex por aqui Será que é aquele que está defendendo território? Pode ser Vamos subir para cá Eu estou sem estamina já também E estou com fome O bom seria eu deitar e recuperar né Mas Calma aí galera Vamos subir aqui Eu tenho que verificar primeiro Antes de deitar Já está de noite também Ó a lua subindo Bonita lua Vamos subir aqui ó Ficar na parte de cima E eu sou azul Só azul Dá para me ver de 2km Vou deitar aqui ó Tem uma coisa azul ali ó Mas eu acho que não é o tiranossauro E eu vou vir para lá ó Olha o trike Olha ali o trike Olha ali o trike Ah eu sabia que tinha um trike Será que eu ameaço ele? Só que eu ainda não recuperei todo o meu estamina Eu vou deitar um pouquinho Vou ficar observando Ele já me viu também então Vamos ver Ele está tentando descer ali ó Vou dar um grito Vamos ver se o outro tiranossauro responde Deixa eu ver É não respondeu Será que está vindo para cá? Ou ele quer vir no silêncio né Olha o trike vindo na nossa direção aqui E aí trikezão O que é que tu quer trike? Já estou recuperando minha estamina aqui ó Deitou ali Está deitadinho ali de boa Será que eu ataco ele? Eu estou com muita fome Sério Mas trike é muito difícil Ele me ameaçou galera Vou ameaçar ele também com mordida O que foi isso? Será? Ah Podia ter outro tiranossauro Ia ser uma chance maior Porque um trike é muito forte Principalmente o trike Que não tem mod de realismo Por exemplo Ele consegue derrotar um T-Rex Até que facilmente Quebra a perna E aí pisão E deitou o T-Rex Para vocês verem né O trike é bem forte Ela está dando um grito Vou ameaçar então Vou ameaçar ele que é Eita Olha isso galera Está bravo esse trike Está bravo Cadê o outro T-Rex? Não tinha outro Está me perseguindo Ixi, agora está escurão Agora está escurão Aqui para ti Vou ameaçar também Pera Deixa eu pegar aqui Impulso Vamos ver Eu tenho que cuidar Para não quebrar a perna Tá, eu já estou com um boost Esse boost é bem pequeno Aí, aí, aí Meu cabeçado Ah Já acabou minha estamina É difícil É difícil Eu sugiro vocês galera Debaixarem aí o brilho Por favor Senão vocês vão ficar cegos Com essa luz Olha o humano ali velho Olha o humano ali velho Olha o humano ali Olha o humano ali cara Eu vou matar o humano Acho que de repente Dá mais comida Claro que não né Mas Vamos pegar ele Já era amigão Já era Não tem o que fazer Já era cara Vamos ver Só chegar aqui ó De uma mordidinha ó Ah Corra peguei Não Não Fiquei preso Fiquei preso Cadê o humano Estou sem estamina velho Gastei tudo com o trike Vou deitar aqui Olha aquele trike ali galera Sério ele quer vir pra cima de mim também Pior é que eu estou sem estamina Então não tem como Pessoal Eu já recuperei aqui Eu acabei ligando o faro Olha que massa Que vocês não tinham visto Não tinham mostrado ainda né Olha que legal A gente tem o faro aqui Vamos lutar logo então com esse trike Vamos pegar ele Já estou morrendo de fome aqui Então não adianta Vamos lá Eu sei que ele vai quebrar minha perna Se ele me der uma Aí ó Vamos esperar Espera Vamos esperar Opa 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 Nossa Mas se ele tivesse me pegou Já era Deixa eu Deixa eu conseguir aqui ó Pegar um boost Pera aí Erra a cabeçada Erra a cabeçada Vai Agora Agora Aí 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 Opa Eu acho que ele gastou Toda a estamina dele Pera aí Eu consegui acertar uma Pelo que eu vi Não Acho que não Senão eu já teria quebrado a perna Tá É agora E de frente ainda Ah Eu não consigo virar Eu não consigo virar Aí Mordi Quebrei a perna Quebrei a perna Quebrei a perna dele Beleza Perfeito Quebrei a perna Já era Nossa Eu tô me sangrando muito Eu tô sem estamina agora Pra poder dar mais uma Vamos lá então Opa Aí Calma Me afasta um pouco Beleza Mais uma mordida Não sei como é que não quebrou minha perna Velho Sério Eu acho que ele errou essa cabeçada Por sorte Errou a cabeçada Acho que vai morrer Aí já era Aí dei mais uma Sem estamina E caiu Derrotamos aí o Trike Me deixou com um desagramento Não sei como é que ele não quebrou minha perna Não faço a menor ideia Mas pelo menos a gente conseguiu aqui Um alimento muito bom Vocês podem ver Se eu apertar J Tá aqui ó Olha a luminosidade disso Da batalha Todo campo de batalha aqui Beleza então Só atirar aqui E vamos comer aqui Agora Uma batalha muito épica Aquele humano Eu não sei onde ele foi Deve ter entrado nos canyons Nós vamos recuperando aqui ó Vamos comendo a carcaça do Trike Bom já que não veio Nenhum Tiranossauro E nem nada pra cá Vamos retirar na lava aqui ó Vamos ver se ela vai dar dano Vai ter um final muito épico agora A gente vai retirar na lava Aqui tá ela Olha que sinistro Tá super escurão Caraca Ela chega a me cegar Sério Vamos atirar aqui na lava então Vamos tomar um banhozinho Vamos tomar um banho aqui Quebrei a perna Eeeh Beleza Agora finalizou Quebrei a perna Num degrau que eu nem vi Beleza Aqui ó O faro Vamos lá então Vamos ver se a gente toma dano A gente não toma dano Ou não Toma sim Deixa eu ver Não é muito Mas a gente toma dano Caraca Sério Pra lava O Trikex quase não toma dano A gente não fica com sangramento também Olha isso A gente tá andando na superfície da lava Olha que da hora Pena que não dá pra entrar aqui No bagulho de De lava escorrendo né Tipo uma cachoeira Beleza então pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Então não esqueça de deixar o seu like E também se inscrever no canal Caso ainda não for inscrito E principalmente Ative o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Até mais E tchau 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 Tchau